Vai começar mais um vídeo do canal Animal! E aí galera, começando mais um vlogão do canal Animal. Seguinte galera, Tio Fábio não tá dando conta de editar os dois vídeos, o vlogão e o vloginho da Tia Mila lá no Chile? Então hoje vai sair um vídeo misturado e tudo junto, tá? Então vai ser o vlogão misturado com o vloginho da Tia Mila lá no Chile. E a câmera tá balançando, eu vou explicar o porquê. Porque essa danada, ó, ela fica lambendo Tio Fábio. Tio Fábio não consegue focar direito, não consegue nem filmar. Ih, Maia. Olha o coisinho lindo, ó meu Deus do céu. Ai, coisa gostosa. Coisa gostosa. O nome disso aqui é amor. É amor. Não é bonito? Ai. Ai, ai. Então galera, hoje... Só hoje, viu gente? A partir de amanhã, eu já vou fazer vídeo com todo mundo, tá? Deixa eu dar um rolê aqui no quintal pra vocês darem uma olhada. Aqui tá um tempinho maluco. Faz chuva, faz sol, faz chuva, faz sol. Faz um baita de um calor durante o dia. Um baita de um frio durante a noite. Mas é isso aí. Tem uns bichinhos ali. Ó, o coelhinho que tava aqui, o Sansão. Ele tá super de boa com os outros bichinhos, tá? Tem com chupeta, Bianca, Mingau. Tá super de boa lá. Eles tão até brincando com isso. Agora, cadê o Jess? O Rock tá ali. Os nenês tão aqui, né? Mas cadê o Jess? O Rock, aliás. Deixa eu dar uma volta. Aliás. Eita, gente, eu tô confundindo. Fiz o almoçado. Tô confundindo tudo aqui. Pus uma caixa nova. Ali dentro. E eu acho que o Jess tá ali, ó. Ah, tá ali mesmo, ó. Oi, Jess. Tudo bom? Essa aqui é a minha e nossa pintinha. Tá crescendo todo dia um pouco mais. Né, meu amor? Maia, não lambe a câmera. Daqui a pouco eu vou almoçar. Já são três horas da tarde. Eu não comi nada ainda. Porque eu tô cuidando da casa. De cinquenta bichos aqui. Praticamente. Tudo sozinho. Eu tô morrendo de fome. Ai, ai. A Maia. Essa danadinha aqui. Ela fica correndo atrás dos coelhos o tempo todo, né? Então, pra eu poder dar comida pra eles, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar comida pra Maia primeiro. Deixar ela comendo ali. E depois aqui eu deixo uma comidinha separada pros coelhos. Só que a Maia termina de comer ela muito rápido. E aí ela volta. Vem pra cá e come a comida dos coelhos. Os coelhos saem correndo. O que que eu pensei? Ó. Tá vendo que a chiclete vai direto pra toca? Obrigado por dar a deixa, viu, chiclete? Então, como ela já vai direto pra toca. Porque na toca a Maia, como a grandaliana não consegue entrar. Ali é o lugar perfeito. Ai, ai. Pra eu esconder a comida dela. Pera aí, Maia. Sai. Sai da frente aí, cabeção. Sai da frente, cabeçuda. Tá vendo a chiclete ali, ó? Nossa, mas tá grande essa toca, hein? Viram o que ela fez? Sumiu ali. Então, aí eu deixo a comidinha. Maia. Tá vendo que ela não passa, ó? Você é muito grande, menina. Sai, Maia. Você não é tatu não, menina. Maia. Sai daí, cabeção. Deixa a coelha em paz. Então, aí eu coloco a comidinha aqui pra dentro. Eles comem sossegados, de boa. Sem essa cabeçuda aqui atrapalhar. Sai daí, cabeção. O bacon tá aqui. Né, meu bonitão? Então é isso aí, galera. Eu vou mostrar mais algumas coisas da casa aqui pra vocês. Pra vocês verem aí como é que tá aqui. Ontem eu tava tão cansado que não dei conta de fazer o vlogão. Então, por isso que hoje, exclusivamente, eu decidi fazer o vlogão e o vloginho junto. Mas é a partir de amanhã. Acho que amanhã é a partir do meio-dia. Já com o meio-dinho, uma hora, já sai o vídeo da Tia Mila. E volta às oito horas da noite e tem o vídeo do vlogão. Gostando o dia-a-dia aqui na casa. A menos que vocês gostem de ver um vídeo com tudo de uma vez só. Mas aí é um vídeo só por dia que vai sair. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês preferem dois vídeos de conteúdos diferentes. Um aqui na casa e outro lá no Chile. Ou vocês querem um vídeo gigantesco com as coisas que acontecem aqui na casa e lá no Chile. O que vocês preferem aí? Deixa aí nos comentários. Né, gorgonzinho? O que você prefere, cara? Eu prefiro comer o dia inteiro e dormir o dia inteiro. É o que eu gosto de fazer. E a Maia... Gente, você sabe o que eu flagrei ele fazendo hoje? Eu não tava com o celular pra filmar, mas... A Maia pega ele aqui pelo cangote, dá uma mordiscada na pele e ela realmente sobe ele na cadeira. Para, Maia! Tá vendo? Ela tem tanto carinho com ele que ela não deixa nem eu pegar no colo. Isso. Ela pega ele e coloca ele ali em cima da cadeira, ó. Ficam lá os dois juntinhos dormindo. Aí, depois dele se cansa... Ali eu guardo a minha mãe. Como minha mãe não tá aqui, né? O que ele faz? Ele vem e fica na casinha. Ah, ó. Aproveitar que eu tô mostrando a varanda. Olha o que eu fiz aqui. Como os gatos... O pantera aqui, ele come aqui, né? Mas de manhã ele não gosta de comer aqui porque aqui fica uma bagunça. Fica um monte de gato aqui em cima comendo. Sério, fica lotado de bicho aqui. Às vezes eu coloco aqui na tampa desse cesto. Que aqui fica parecendo tipo um comedor, né? Só que a Maia tá ficando muito grande e ela já alcança. Aqui ela vem com a língua na dela e fica pegando a comida. Ela apronta muita coisa aqui na casa. Então, voltando aqui ao pantera. O que eu faço? Eu pego o pantera desde que ele chegar na casa e eu coloco ele aqui em cima pra comer, ó. Só que aí ele e a Madalena... A Madalena descobriu como é que faz pra subir aqui também. Elas ficavam derrubando os potinhos. Que eu deixava os potes aqui e aqui o cantinho pro pantera comer. Aí eles derrubavam tudo. E aí com a Maia aqui já viu, né? Um pote no chão é um brinquedo a mais pra ela. O que eu fiz? Tinha esses caixotes de madeira aqui, ó. Eu resolvi pendurar na parede. E aí eu deixo meus potinhos aqui. Às vezes um pouquinho de ração. Fitar a ração de coelho, por exemplo. Aqui estão os bebedores dos porquinhos que eu troquei. Resolvi deixar uma travessa d'água lá. Por causa da pintinha, né? Da franguinha. Então eu deixo pendurado aqui, ó. Aí olha como é que ficou. Legal, né? Criativo. Bom, galera, eu vou almoçar. Daqui a pouco eu volto aí. Mas você vai me dar sossego? Vai me deixar comer em paz? Ou você vai quebrar tudo aqui de novo? Aí, ó. Ela finge que não é com ela. Eu vou abrir a porta aqui, ó. Eles estão brincando, ó. Eu vou abrir a porta. Não quero atrapalhar, mas pra abrir a porta eu tenho que destravar aqui, ó. Eles ainda não perceberam o que eu tô filmando, ó. Que bonitinho. Olha lá. Ai, meu amor. Pera não que eu tô saindo. Calma. Fica aí. Tó, fica. Eu tô vindo pra cá. Calma, meu. Fica. Maia. Você se machuca. É por isso que ele dorme o dia inteiro, né? Você fica brincando com ele o tempo todo. Não dá descanso pro menino. Aí, a hora que ele consegue, ele capota. Dorme o dia todo. Né, bonitinho? Deixa ele, Maia. Coitado, não pode nem fazer xixi em paz aí, que amanhã já vai encher o saco dele. Né? É, bonitão. Como é que você tá, cara? É, meu amor. Ai, que sono. Aqui, mostra aqui, ó. O Pantera, no cantinho que eu falei que ele gosta de ficar comendo. Mas tá vendo? Ninguém derrubou nada lá de cima. Que beleza. Bom, eu vou dar a segunda refeição das galinhas de hoje. Ah, finalmente eu consigo fazer um xixi em paz. É, quase. Tem que ver aqui os bichinhos como é que estão. E eu decidi o seguinte. Daqui a pouquinho, nesse mesmo vídeo, vocês vão ver como tá a Tiamila lá no Chile. Né? Parece que ela ia ficar mais um dia na cidade de Santiago. E depois ela ia pegar um... Ela ia prosseguir viagem pra outros lugares no Chile. Então, fica ligado aí no vídeo. Vocês vão ver. Que legal. Já aproveita e deixa aí nos comentários se vocês gostam de ver o vlogão misturado com o vloguinho. Porque o dia que eu tiver muito cheio de coisa pra fazer aqui, eu faço um vídeo só, bem comprido, mostrando como é que estão as coisas aqui na casa. E mostrando como tá a minha mãe lá no Chile. Beleza, galera? Olha lá o que eu tô vendo ali, ó. Olha a turma. Turminha ali, ó. Maia, Toro, Pili e o Mijirica. O Toro só foi dar uma cheiradinha pra ver. É assim que eles se cumprimentam, né? E aí, o Pili pulou. Eu vou pintar aqui em cima. Quem que é? Oi, ninjão. Tudo bom, meu amor? Vem cá. Não quer, né? Vê se tem mais alguém por aqui. Vem a volta. Oi, Paçoca. Tudo bom, meu amor? Vem cá. Carinho gostoso. Tá com saudade da mamãe, não? Eu tô com saudade da mamãe. Falando nisso, deixa eu ver como é que ela tá. Já bota o vídeo aí, tio. Bota o vídeo. Eu quero ver como é que tá a mamãe. Põe, põe, põe. Coloca. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá bom. Vamos lá, mãe. Agora é com você. Ainda estamos aqui a caminho, na estrada a caminho. De... Donde vamos? Como se chama? Las Cruces. Las Cruces. Tudo isso que eu já filmei, galerinha, é meio do caminho. E agora eu tô filmando aqui porque paramos na estrada que eu achei incrível. Vocês sabem o que é isso? Sabem o que é? Parallano. Parallano. Sim. É... Sabem o que é isso? Tudo isso aqui? Plantação do quê? Então vendo esse branco aqui, ó. É plástico. E todo o verdinho que está ali, ó, toda a montanha, gente. Podem olhar a profundidade. São morangos. Olha aí a quantidade de plantação de morangos, gente. Parece neve, mas é plástico porque o morango se encosta na terra e ele apodrece. Estão vendo? Estão vendo? Morangos. Ai, que vista linda. Maravilha. Paramos um pouquinho na estrada para que vocês vejam que coisa mais linda. Olha, quer aparecer? Jajaja, que tem vergüenza? Tchau. Este é o homem que está nos levando a pasear. A conhecer a coisa. Se chama Cláudio. Oi. São frutinhas. Morangos aqui se chamam frutinhas. Aqui. Bem... Ah, está cerrado. Está trancado, tá vendo? É fazenda de alguém aí, ó. Mas olha que legal Vamos ver Muito grande, gente Tudo moranguinho E aqui, quem quer saber como que é morango em espanhol É frutilla Ó, tô vendo um vermelhinho aqui Deixa eu ver, cadê meu dedo? Aqui, ó, dá pra ver aqui em cima Um avermelhadinho já Muito lindo, vamos continuar então Continuar a viagem Tchau, morangos Galera, estamos chegando no porto Creio que é o maior porto da América Latina, é isso? Gente, desculpa, me equivoquei Então estamos chegando simplesmente no porto No Chile, de Santo Antônio Ainda, ó, dá pra ver a praia agora Dá pra ver um pouquinho do mar Eu estou encarregando com contêiner Ó, só contêiner Aí, ó, um montão Difícil filmar aqui dentro do carro, gente Eu quero que vocês vejam um pouquinho Na frente tem um pouco de trânsito, aí, ó Estamos passando por aqui E aqui está a praia Ih, tá cheio de carro aí Tá lotado justamente por causa das festas pátrias Todo mundo vindo pra praia E nós também Bora continuar a viagem Eu creio que estamos chegando, ó A La Cruze Estão indo em Tarjena Cartagena Cartagena Gente, estou aprendendo espanhol, hein? Tá difícil Eu espero que vocês aprendam com a tia, tá bom? Olha lá, mais casinhas Coisinhas bem legais Vamos chegando, vamos chegando Mira, mira, estou filmando Lamoni Queria cá em Chile Está passando o caminhão de gás Estou vendo? E aí, um cachorrinho de guarda Ó, ó, que lindo Muito lindo, né? Aí, ó Aqui o pessoal tem o costume Sempre deixar potinho de comida Para os bichinhos Olha as casinhas de vila Olha A vila Todos patriotas Todos patriotas Olha lá a bandeira Ali a bandeira Olha que linda Olha que linda Super linda a bandeira Uma vila Até o final da vila Um monte de casinha Linda, maravilhosa É, vamos continuar o passeio Pessoal, olhem os parques Deste bairro Como chama esse bairro? Como chama? Aromos Aromos Olha o que eles fazem Com o parque As casinhas As vilas É incrível Aqui é Santa Cruz Las Cruces E olham Olhem todas as casas Com as bandeiras hasteadas E não é Copa, não É Independência do Chile, sim Chegando Aqui todo mundo é muito patriota Estou achando incrível Olha que lindas as casinhas Iguais Porém diferentes Olha que lindas Parece que estamos na Europa Coisa maravilhosa As ruasinhas Incrível, incrível Cada um decora do seu jeitinho Fica a coisa mais linda Agora sim Estamos caminhando a pé Olha Até a barraquinha aqui de Deixa eu ver aqui o que eles fazem El farolito Aqui lá embaixo Já dá pra ver a praia Olha lá A caminha do mar Vamos conhecer O pessoal estacionando aqui Ai amiguinhos Olha aí quantos Quantos Olá Olha que parece um urso Olá, olá, olá Perrito Olá Que simpático Dá, dá Olha que pessoal da galera Olha lá Tudo correndo atrás Todo mundo Vem, vem Oi, oi Não quer Parece um urso, gente Oi, simpático Mira Ai, que lindos Onde a gente vai Tem cachorrinho, gente E cachorrão também Aí, ó É, lindos, lindos São tuos? Sim Sim, tu? Esse é o nosso da minha irmã E o nosso é meu Ah Eu estou filmando Vai sair No canal animal De YouTube Ah, mira Eu sou um youtuber Tengo um canal Que se chama Canal animal Ok Eu tenho 88 mil Insubscritos Ah, já não Puedem aparecer Teus filhos Os chiquititos Puedem aparecer Sim Querem aparecer também? Bom, tá bem Para falar de tus Perritos Vamos, como te chama? Luciano Luciano? Luciano 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 Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro E tenho mais de 50 animais Em minha casa 50? E agora estou Hacendo o canal Animal Internacional Ah, que lindo Então, me encantou Com os perritos Sim, estão muito bonitos Vamos, vamos Conhecer Obrigado São lindos Sim Ela é Tomasa 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 Olá, Tomasa Está envergonada Ele é Carrapata Ah, Carrapata Se encantou comigo Sim Ele é rescatado Ah, bom E este? Alejandro Alejandro Antu 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 é Sol Sol? Ah, significa sol Um lobo Que lindo Olha a felicidade Dos cachorrinhos, galerinha Olhando para o mar Olha como ficam felizes Será que eles vão nadar? E aqui, olha O nenenzinho Está subindo No nome do parque Oi Olá Dá um olá Olá, chiquititos Dá-me um beço Manda-me um beço Ah, que simpático Bom, vamos descer Vamos conhecer, galerinha Aí, está vendo Como o pessoal do Chile É muito, muito simpático Aí Olha, este aqui parece Viração, ou não? Cardo Cardo Olha só Vejam Aqui Creio que é isso na fábrica Olha a vista, gente Invegem Aqui é Como se chama lá Ciudad Las Cruces Mira la playa de Las Cruces Gente, eu estou me enrolando toda Uma hora eu falo com vocês em espanhol Eu quero falar em português Aí eu esqueço Falo em espanhol de novo Vamos descer aqui Aí, olha Tenho que olhar para o chão Porque a tia adora cair Levar os tombos fenomenais Os mais absurdos possíveis Mas vamos descendo Para não perder Essa vista linda Está naia Olha Olha as ondas Deixa eu aproximar Olha O que eu tenho aqui Uau Fábio, querido Como está aí no Brasil Porque aqui Apesar do frio Está show de bola, filho Você está perdendo Mas vai ganhar Um dia você é que vem para cá, não é? E aí a mamãe vai ter que ficar aí Fazendo tudo Cuidando de 50 bichos Vamos lá Deixa eu ver o que tem para o lado de cá Parece que para o lado de cá É tão bonito quanto As pessoas vêm aqui Vem tudo tirar foto Olha lá Meu Deus Que cena é essa? Olha as ondas Olha lá Olha lá Uau Gente do céu Que maravilha Que maravilha Uau Praia de las cruces É isso aí Convido vocês Pelo visto O Chile é maravilhoso Olha a vista Olha Se chama Punta de Lacho Punta de Lacho 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 Pero Acá na montanha Ou na praia Que se chama Esta coisa toda Punta de Lacho E como tem pessoas E como tem pessoas que vêm aqui Olha a vista Tudo isso Uau Bom galera Bom galera Hora de voltar É pessoal Eu estava ali em cima Tive que tomar muito cuidado Para descer aqui Sem pisar nessas plantinhas Olha que lindas plantas Que tem aqui Maravilhosas Um montão Tudo beirando a praia E a gente estava lá no alto Fomos descendo com muito cuidado Agora vamos continuar Caminhar Olha aí As pessoas descem tudo aqui Ali na frente Olha o sol Eles sobem Para ficar observando Tirar foto do mar Olha que lindo Olha uma alga Parece um tronco Olha parece um tronco Espera aí Deixa eu focar melhor Aí ó É alga Isso aqui o pessoal come É alimento Olha Dá pra ver O foco não está lá Muito bom Olha que lindo Olha gente Um cachorrinho Parece o Zeca Lembra do nosso Zequinha Olá perrito Ei O que está fazendo Olá Queria ser petit Que lindo Bueno Bueno Se limpia Olha que fofo Quanto bichinho Mas é envergonhado Gente Não quer aparecer não Prefere sair passeando Só fez xixi De frente da câmera Olha que porquinho Mas tudo bem Tudo bem Olha que lindo Aqui ó Todo mundo cuida Do seu cachorrinho Aqui tudo pode E ó Sinceramente Não vejo Uma tampa de garrafa Não vejo uma garrafa Não vejo uma lata Não vejo papel Não vejo garrafa de nada Caixinha Nada de sujeira Somente flores Isso aqui são flores Aí ó A praia está cercada de flores Ai Tudo flor Vamos ver Ai Que coisa magnífica Gente Uau Olha essa branca Gente Uau Olha 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 Que flor Pequenininha Que linda Que coisa fantástica Que exemplo Vamos cuidar Do que é nosso Gente Vamos cuidar Do nosso paraíso Que é o nosso Brasil É isso aí Quem copia Elogia Vamos copiar Coisas boas Vamos ser assim Respeitando a natureza Pessoal Olha Que gatinha Mais linda Parece de pelúcia Ela é bem medrosa Mas é muito linda Gatinha Oi Fala comigo Fala Fala oi Para o pessoal Do canal animal Não Eu tenho vergonha Não me gosto De falar assim No público Mas Olá Canal animal Eu tenho medo De as pessoas Mas Eu quero também Ser famosa Então Um beijo para todos Se querem bem Isso Minha nome Bom Bom Me esqueci Não sei como me chamo Mas Eu sou uma gatinha Muito linda Beijo para o canal animal Para todos Os inscritos E que se querem Muito bem Sejam bemvenidos Em Chile Tchau Galerinha 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 Cá está a titia E a tia vai mostrar Uma coisa Que vocês Nunca Vão ver No Brasil Aqui ó Final de tarde No Chile Nunca Jamais No Brasil Vocês vão ver O pôr do sol No mar Porque no Brasil O sol nasce No mar Ele nunca se põe A gente está Do outro lado Do continente Da América do Sul Tem uns cachorrinhos Aqui bonitinhos Que também vieram Ver o pôr do sol E olha aqui ó Que imagem fantástica Que coisa mais linda Vocês estão vendo? Olha a praia E o pôr do sol Deixa eu ver Olha Olha o efeito Gente Que magnífico Olha o efeito Isso aqui Não existe No Brasil Gente Tudo mal Que o meu Brasil Aqui Dando tchau Pra vocês Beijo Tchau